O Inter pode perder uma das principais revelações das categorias de base nos últimos anos, o centroavante Ricardo Matias. Eu muito já falei sobre ele contigo aqui no canal, inclusive antes de ele estrear no profissional, de que é um exímio matador, ao menos nas categorias de base. E recentemente o técnico Roger Machado, inclusive, elogiou ele. Diz que apesar da altura, mais de 1,90m, ele não é um jogador lento, é um jogador de muita mobilidade, ou seja, é um cara de muita presença dentro da área, devido ao seu tamanho, à sua estatura física, mas também é um cara de muita movimentação. Não à toa faz tantos gols nas categorias de base do Internacional e agora acabou subindo para o profissional. Bom, conforme informado inicialmente pelo portal Trivela, as negociações para uma renovação contratual entre o Inter e o jogador pararam. Literalmente pararam, não é que deram uma pausa. Não estão mais acontecendo. Isso porque o Inter e o Ricardo Matias não estão chegando a um acordo financeiro. A valorização financeira que o jogador quer, neste momento, para renovar o seu contrato. Afinal, agora ele não deve mais receber um salário de categoria de base, mas sim de um jogador do profissional. Hoje ele é jogador do profissional do Internacional. Mas as negociações, então, pararam. E o Ricardo Matias tem contrato somente até junho do ano que vem. Então, a partir de janeiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol mundial. E acabar sendo de graça do Internacional na metade do próximo ano. E o Inter tem, neste momento, uma proposta em mãos pelo Ricardo Matias, do PSV da Holanda. Os colegas do Portal Trivela não informaram o valor. Eu também não consegui confirmar qual que seria este valor. Mas a multa do Ricardo Matias para o futebol do exterior é de 50 milhões de euros. Óbvio que a gente sabe que se o Inter negociar o jogador, não vai pegar esse valor. Isso é óbvio, isso é evidente. Mas o Inter, justamente, coloca esse valor mais alto para ter essa margem. Para não chegar qualquer clube aqui, pagar um valor irrisório e levar um jogador que é um dos destaques da categoria de base do Internacional. E agora está no profissional do clube. Mas é uma situação que me incomoda bastante. Porque o Inter, há muito tempo, não revela um bom centroavante. E o Ricardo Matias é um jogador de muita mobilidade, mas também um jogador de boa estatura física. Um cara de presença diária. E um jogador que tem se mostrado um bom finalizador nas categorias de base. No profissional, ainda não recebeu tantas chances para a gente tirar essa mostragem. Eu acho que o Inter deveria fazer uma força a mais. Fazer aquela forcinha, digamos assim, um pouco maior para conseguir renovar esse contrato. Até porque é muito perigoso. Porque o Inter acaba ficando numa sinuca de bico nessa situação. Porque tudo bem, não renova agora. Está tudo parado, não consegue. O jogador pode assinar um pré-contrato no início do próximo ano. E o Inter não vai ganhar um centavo por esse jogador. Por uma das principais revelações da base do Inter nos últimos anos. Pode sair totalmente de graça. Ou decide vender agora. Decide aceitar a proposta do PSV. Mas acaba perdendo um jogador com um enorme potencial. Um jogador com características que há muito tempo o Inter não revela. Então o Inter está nessa sinuca de bico. Tem a proposta do PSV. O Inter pode perder o jogador. E a negociação para uma renovação e para uma valorização salarial e para aumento de multa. Também parou. Não está mais acontecendo neste momento. Ricardo Matias pode deixar o Internacional. E antes da gente seguir um recado rápido para ti que quer apoiar ainda mais o canal. Eu ouvi tudo o que vocês tinham para falar em relação a benefícios para os membros aqui do canal. E reformulei tudo. Agora tem mais planos e mais benefícios para ti que quer apoiar mensalmente o prosseguimento desse trabalho. Então no final desse vídeo, clica aqui embaixo em Seja Membro e vem conhecer os planos. Apoie o canal. Apoie o Jornalismo Colorado Independente. E falando em atacante, ontem o Rafael Borré concedeu uma entrevista ao Rafael Sobis, ídolo do Internacional lá no canal dele no YouTube. E o Sobis fez uma revelação que ao meu ver foi espetacular em relação ao Borré. Porque é natural que ele sofra algumas críticas, tanto Borré quanto Valencia, pelos altos salários e pelo fato de não terem entregado para o Internacional ainda aquilo que a torcida esperava. Infelizmente não vieram os títulos. O Inter acabou sendo eliminado precocemente de todas as competições. E é natural que a pressão acabe caindo sobre as estrelas do time, sobre os jogadores que vieram com grandes salários. Mas o Sobis revelou o seguinte. Que logo que o Borré chegou ao Internacional, ele usou a assessoria do Inter para entrar em contato com o Sobis. O motivo? Conhecer a história do Internacional. E mais, conhecer também a torcida do Inter. Então, um dos jogadores mais badalados do Inter, que veio com status muito alto, chegou aqui não como uma estrela. Mas fazendo uma coisa que, sinceramente, eu não vejo outros jogadores fazendo. Tentando entender a história do Internacional. O Borré, então, procurou um dos maiores ídolos da história do Inter. O Sobis decidiu duas Libertadores para o Inter. Três gols em duas finais de Libertadores. Um dos ex-jogadores mais identificados com o Internacional. Para tentar entender diretamente com esse cara, com essa figura histórica do clube, a história do Inter, o tamanho do Inter e a torcida colorada. Então, uma revelação muito bacana e muito bonita de um jogador que poderia chegar aqui com salto alto, com status de estrela. Afinal, foi uma grande negociação. A torcida pediu demais sua chegada. Tem um salário altíssimo. Mas, pelo contrário, chegou aqui fazendo o que nenhum outro jogador ou quase nenhum outro jogador chega fazendo. Procurando figuras históricas do Internacional, como é o caso do Sobis, para entender o tamanho do clube, para entender a história desse clube, para entender a torcida colorada. Então, de verdade, é mais um motivo que me faz torcer muito por Rafael Borré. O Borré que, inclusive, também queria se reunir com a torcida do Internacional, com as torcidas organizadas do Internacional, com representantes da torcida colorada, para conversar e para explicar o mau momento do Inter. Tentar entender o que a torcida também estava pensando. E foi impedido por dirigentes do Internacional. Então, um jogador que tem uma mentalidade diferente. Que está tentando fazer diferente. Que está entendendo o tamanho do clube que o contratou. E isso me serve demais. E, repito, isso não é fofoquinha de jornalista, querer criar factóide. Isso, ontem, o Rafael Sobis revelou na frente do Rafael Borré. Então, bacana demais. E que o Inter consiga, com o tempo, contratar cada vez mais jogadores com esse perfil. Jogadores que têm, sim, qualidade, mas que, principalmente, querem entender o tamanho da instituição. Querem entender tudo o que significa o Internacional, para as vidas de milhões de pessoas, de milhões de torcedores. Então, bacana demais. Fica aqui os meus parabéns ao atacante do Internacional. E agora, que a gente vai encerrar esse nosso papo, eu quero ter o comentário por aqui. O que tu acha dessa possível saída precoce de Ricardo Matias do Internacional? E dessa situação do Borré? Deste relato bonito do Rafael Sobis em relação ao atacante do Internacional? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia bacana e respeitosa de sempre. E se tu não conheceu o canal, é colorado, quer estar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Clube do Povo? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.